Eu e o Dr. Carlos estamos aqui conversando, nós estamos aqui na Clínica Ico, referência em implantes dentários na nossa região. Você pode ter certeza, você vai encontrar ela como referência entre as top 5 aqui do interior paulista. Ainda ganhou o prêmio Top Brasil 2015 e olha, tenho certeza que o seu sorriso vai voltar. Você sabia que quando você perde dentes, você perde ossos na boca, a sua aparência muda, a sua boca vai diminuindo, ela murcha? Eu não sabia disso e isso muda totalmente a estética do paciente. É isso aí, Mário. Quando a pessoa perde dentes, vai ter uma atrofia do osso. Então, por isso já aquela aparência da boca murchando, as rugas vão aparecendo. Os implantes dentários, quando feitos na época correta, eles vão prevenir isso. Em especial a prótese protocolo, que você consegue ainda preencher novamente a face e o rosto para que a pessoa volte a ter uma estética do rosto melhor também, Mário. Maravilha. Então, a hora é agora. Dê um up no seu sorriso. Você fica até mais jovem, né? Com implantes, você e o seu rosto até melhora. Então, agenda um horário 3177502 aqui na Igo. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores profissionais e facilidades para você. Aproveita. A hora é agora. Igo. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores profissionais. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores profissionais. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores profissionais.